Mariana, tá pensando que você me engana Toda tatuada e cabelão Pensa no problemão que é ficar com essa menina Pensa no problemão que é ficar Tu dança, minha lata balança Porra Mariana, tô cheio de malícia Tu dança, minha lata balança Porra Mariana, tô cheio de malícia Já te imaginei sentando forte na minha pica Já te imaginei sentando forte na minha pica Quebra, quebra, danadinha Quebra, danadinha Morde a boca, encara o tom, empina a bunda e faz gracinha Quebra, quebra, danadinha Quebra, danadinha Morde a boca, encara o tom, empina a bunda e faz gracinha Quebra, quebra, danadinha Quebra, danadinha Morde a boca, encara o tom, empina a bunda e faz gracinha Mariana, quebra, quebra, quebra Mariana Mariana, tá pensando que você me engana Toda tatuada e cabelão Pensa no problemão que é ficar com essa menina Pensa no problemão que é ficar Tu dança, minha lata balança Porra Mariana, tô cheio de malícia Tu dança, minha lata balança Porra Mariana, tô cheio de malícia Eu já te imaginei sentando forte na minha pica Quebra, quebra, danadinha Quebra, danadinha Morde a boca, encara o tom, empina a bunda e faz gracinha Quebra, quebra, danadinha Quebra, danadinha Morde a boca, encara o tom, empina a bunda e faz gracinha Quebra, quebra, danadinha Morde a boca, encara o tom, empina a bunda e faz gracinha Mariana, quebra, quebra, quebra Mariana Quebra, quebra Mariana Quebra, quebra, quebra Mariana Quebra, quebra